Não vejo você partir Imagina siga vencer As cadas já não sei descer Nem sei como eu cheguei aqui E é eu sou o que sou E fiz o que fiz E não vou negar Eu não vou mais dormir Nem sentir Até prendê-la junto a mim Pra onde vou? Eu sei lá Quero sumir Até prendê-la junto a mim Não vou chamar ninguém Pra olhar com pena a minha dor Só ficar na luz Quem tem Mal e colo de alguém Eu sou o que sou E fiz o que fiz E não vou negar Eu não vou mais dormir Nem sentir Até prendê-la junto a mim Pra onde vou? Eu sei lá Quero sumir Até prendê-la Eu não vou mais dormir Eu não vou mais dormir Nem sentir Até prendê-la junto a mim Pra onde vou? Eu sei lá Quero sumir Até prendê-la junto a mim E é eu sou o que sou E fiz o que fiz E não vou negar Eu não vou Mais dormir Nem sentir Nem sentir Até prendê-la junto a mim Pra onde vou? Eu sei lá Quero sumir Até prendê-la Até prendê-la Eu não vou Eu não vou Mais dormir Nem sentir Até prendê-la Junto a mim Pra onde vou? Pra onde vou Eu sei lá Quero sumir Até prendê-la Junto a mim Até prendê-la Junto a mim